A CIDADE DE JERUSALEM Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu-os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Você precisa ver isso. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. A CIDADE DE JERUSALEM Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. A CIDADE DE JERUSALEM E disse aos que vendiam pombas, Tirem tudo isso daqui! Parem de fazer da casa do meu pai um mercado desses! Então, os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem, O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí, os líderes judeus perguntaram, Que milagre pode fazer para provar que tem autoridade para fazer isso? A CIDADE DE JERUSALEM Derrubem esse templo! E em três dias eu o construo de novo! Você diz que vai construí-lo de novo em três dias? A construção desse templo levou quarenta e seis anos! Porém, o templo do qual Jesus falava era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Você está fazendo um oder do que para fazer o que ele me fazia. Você já está fazendo cura-companelagem. Porém, os seus filhos também fazem parte. Vizão estar foco em um dia de dia, Você está fechando os meus filhos. Você está fazendo um eu mesmo.